Vamos começar a trabalhar, produção, porque já pode colocar aí a provável escalação de amanhã. Aprovável escalação de amanhã, daqui a pouco já voltar com o mercado da bola, a chegada também do Fabrício. Paulinha, passa para a gente aí a escalação de amanhã, e eu já quero ouvir sua opinião, se está ideal, o que você faria, porque tem três posições ali polêmicas, principalmente pelo lado direito do Flamengo, e a bola está contigo. Vamos lá, Flamengo deve ir a campo com o Diego Alves, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, Arão, Andréas, Everton Ribeiro, Isla Marinho, Arrascaeta e Gabigol. Olha, Túlio. Difícil, porque o Isla, não sei, acho que o Isla, por mais que agora, né, que a gente está jogando com três zagueiros, ele fique mais próximo de jogar, jogue mais como o Alan, né, que é como ele joga na seleção chilena, e é como ele joga bem. Aqui no Flamengo, eu não sei o que acontece, que não vai, né, não sei. Então, amanhã eu usaria o Mateuzinho, não tem nenhum motivo para o Mateuzinho não jogar. Então, o Isla, não, não seria a minha opção. O resto, eu acho que eu estou de acordo. A zague é o que temos, né, nem se a gente quisesse mudar, a gente não tinha que fazer. O Diego, provavelmente, estreia amanhã, né, depois de desfalcar as duas primeiras rodadas do time principal. E lá na frente, eu acho que é isso, né. Queria ver mais do Vitinho, acredito que ele possa entrar no segundo tempo. Mas lá na frente, eu acho que é inquestionável. A parada seria mais aqui atrás. Como é o que temos, disso daí, o único que eu mudaria é o Isla. Mas agora, quero saber de você. Não, eu não discordo de botar o Isla, assim também como não discordaria de iniciar com o Mateuzinho. Até porque, eu até falei isso no jogo passado, que o Isla falhou no gol do Fluminense. E de que eu não achava que ainda era o momento de falar, o Isla não serve mais. Justamente porque hoje, o esquema que o Paulo Souza traz para a equipe do Flamengo é muito parecido com o que ele atua na seleção do Chile. E ele faz boas partidas. Túlio, eu viajei. Eu falei que eu queria ver o Vitinho, mas o Vitinho foi expulso no último jogo. Ah, sim, é. Eu esqueci disso. Ele está suspenso, Vitinho. Gente, me ignora. Mas isso não impede que você queria ver ele amanhã em campo. Eu também queria ver o Vitinho em campo amanhã. A seleção não vai poder jogar. Isso aí é o seu desejo, entendeu? E até aproveitando aqui o comentário da Mari, que ela fala que o Isla não jogou ainda nem 45 minutos nesse esquema. Então, por isso, eu dou essa oportunidade para ele. De ele entrar jogando. Porque é diferente de você entrar no decorrer do jogo. Ele já entrou muito também no final do jogo. Um jogo que o Rodinei já estava a uma nulidade pelo lado direito. Porque na única bola que ele recebeu por um mano a mano, para tentar fazer um drible e ir na linha de fundo, ele errou. Estava muito mal. E o Isla entrou e acabou errando defensivamente, porque acabou que foi a cabeçada do John Arias, do Fluminense. Então, eu daria essa oportunidade para ele amanhã. Não que fosse nenhum absurdo ver o Mateuzinho também atuando por ali. Um jogador bastante agudo, que vai na frente, faz bons cruzamentos, consegue na linha de fundo também. E o Isla também tem muito essa característica. Acho que essa alternativa, esse fato de ele jogar de ala, pode favorecê-lo. Mas a gente só vai saber também jogando. E aí, sim, se ele não conseguir se encaixar nesse esquema que é tão favorável a ele, tão familiar, na seleção, na seleção do Chile, ele é titular incontestável lá. Aí, no caso eu, já vou pensar de... Pô, será que vale a pena continuar insistindo com o Isla? E na zaga, olha, eu vou te falar, acho que é a mesma coisa ali do lado direito, né? De, assim, beleza, tem a disposição. Mas eu acho que ele poderia entrar com o Noga, né? Dar mais uma minutagem para o Noga atuar. De repente, tirava o Léo Pereira, colocaria o Noga, ver o garoto. Inclusive, o Paulo Souza, em outra oportunidade, tirou, né? Foi o Davi Luiz que acabou sendo substituído. Ele manteve o Noga ali atuando. E eu farei isso amanhã. Iniciaria, talvez, ali com o Noga o resto. Ali, acho que é mais ou menos isso, né? Até o Thiago Maia voltar a ter atuações de 2020, deve ser o Andrés mesmo titular ao lado do Ilharão. Porque o Ilharão, eu já falei, é o motor do time, né, irmão? Se o Ilharão... Se tá ruim com ele, imagina sem ele. E acho que até os erros defensivos que o Arão teve no jogo contra o Fluminense se devem muito ao posicionamento e à compactação da equipe em campo. Não são questões... A única coisa que também, assim, individualmente falando dele, foi que não ganhou uma dividida, né? O jogo perdeu todas, né? Sempre chegando atrasado. E as questões de posicionamento. Lendo aqui rapidinho o pessoal, Paulinho. Lembrando, né, na história, Frank Aldax só tem... São duas partidas, né? Uma vitória pra cada lado, né? O portentoso Aldax. Então, amanhã será a terceira partida da história, né? Entre as equipes. Então, um jogo, assim, de enorme expectativa, né? Acho que vai bater audiência aí tudo aí do Mundial, né? Vamos lá. Dando a risa aqui na rapaziada. Peraí. Peraí, vamos lá. Aí, galera... Mano, a gente vai chegar no Andrés. Calma, calma. Rafael Lima tá empolgado aqui. Pieta perguntando se o Fabrício Bruno é zagueiro. É zagueiro, a gente vai falar dele já, já. Marcos Mirra falou que a direita do Flamengo fez a pior cagada de vender o Mixa. Esse ano já era, novamente, jogadores sem vontade. O Edilson Zerveto falou aqui, Paula Matos. Eu não sei se ele falou que o seu Paulo Matos, né? Porque o povo tá apaixonado pela Paula, assim, irmão. Deixa eu te falar uma parada. Esse é o Paulo Matos aí. Não sei se ele vai gostar, curtir muito. Não tô aqui falando por ele, nem sendo advogado dele. Mas não sei se ele vai curtir muito esse seu comentário. Inclusive, um abraço, um beijo, seu Paulo Matos. Fechamento nosso. Tudo nosso, nada dele. Ó, o Mário Maragoli falou que o Cuejá é ídolo do Simon Lerner. É, irmãos. É essa parada, né? O Rafael Lima falou, ó. Cuejá é um traíra. Eduardo Tec falou que amanhã é o jogo da ilusão. Vence amanhã e tudo ficará bem. E os problemas serão acobertados. Inclusive, vou levantar aqui uma questão, Paulinha. Não sei se você vai concordar comigo. Esses jogos, né? Tirando, talvez, o jogo contra o Fluminense. Mas esses jogos com a equipe de menor investimento. Como o Aldaxi, o Bambu, o América e tal. Sirva, talvez, a gente observar mais a maneira e a qualidade de jogo da equipe do que o resultado em si. Porque, assim, o Flamengo pode chegar amanhã, de fato, como ele está falando aqui o Eduardo Teclas. E chegar amanhã e agulhar 5x0. Um time inferior à qualidade da equipe do Flamengo. Mas eu acho que se a gente se atentar mais à movimentação da equipe, à qualidade de jogo, à parte coletiva, né? A formação. É muito mais benéfico e também facilita do que a gente pode esperar do Flamengo do que o resultado em si, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Não, é uma loucura que, assim, o cara fez dois jogos e já tem gente fazendo fora. Paulo Souza... Cara, é essa mentalidade que atrapalha, entende? Nunca o futebol brasileiro, não estou nem falando de Flamengo, nunca vai evoluir enquanto isso for assim. Entendeu? Hoje o Abel Ferreira está colhendo os frutos. Gostem vocês ou não do estilo de jogo dele, que eu não estou debatendo isso. A questão é que, tipo assim, hoje o cara está colhendo os frutos, o cara ganhou duas libertadoras em um ano. O cara está jogando o Mundial, jogou bem. Entendeu? Então, assim, cara, aí o nego fica... O cara fez dois jogos, aí perdeu um jogo, aí não serve. Professor Pardal. As pessoas são completamente fora da casinha, entendeu? E enquanto essa galera tiver essa mentalidade, ninguém vai servir. Ninguém. Que nem Jesus vai chegar aqui e fazer esse milagre, entendeu? As pessoas não têm bom senso na hora de avaliar, sabe? Tem que esperar. É carioca, jogo treino, entendeu? Galera não tem ritmo de jogo ainda. Vai rodar o elenco. Vai usar todas as possibilidades. Então, assim, calma. Que desespero, sabe? O que me preocupa mais é a Supercopa do Brasil. Até lá a gente tem dez dias para organizar a casa, ver quem vai estar melhor, quem vai ter condição de jogo. Deixa o cara trabalhar, pelo amor de Deus, gente. Cara, tem dois jogos. Já estão falando que não serve. Não dá para ser assim.